O hipismo de alta performance, assim como qualquer outro esporte de alto rendimento, é orientado por resultados. Isso exige interação entre homem e animal. Embora, por razões óbvias, essa interação seja limitada pela impossibilidade de comunicação direta. Não podemos negar o fato de que um deles participa involuntariamente. Em competições elaboradas segundo padrões humanos, a abordagem do homem em relação ao animal deve incluir a percepção de seu estado físico e mental. A saúde e o bem-estar são elementos fundamentais para a integridade física e o equilíbrio orgânico e devem ser consideradas como prioridade e preservadas a todo custo para que o cavalo-atleta possa ser preparado através do treinamento para enfrentar os desafios das competições esportivas, quaisquer que sejam sua raça ou modalidade de evento hípico. Os critérios usados para a qualificação das duplas cavalo e cavaleiro, que irão representar seus países nas competições equestres, são majoritariamente baseados em qualificações técnicas. São estabelecidos pelas federações nacionais que seguem as exigências das comissões organizadoras da Federação Equestre Internacional. Sejam eles técnicos ou subjetivos, esses padrões não levam em consideração avaliações técnicas complementares do estado de saúde do cavalo. O progresso contínuo da pesquisa genética e o alto nível de exigência nas competições impõem uma rotina de alta performance, uma alta exigência atlética e ainda não é usual ver que alguns cavalos chegam à competição fora de sua melhor condição física. Para ilustrar, tomemos como exemplo alguns conjuntos que nos Jogos Olímpicos, apesar de cumprir com as exigências de suas federações nacionais, não passaram nos testes antidoping ou, por outras razões, nem chegaram a colocar os pés na arena de competição. Entre outras razões, essas, em particular, justificam o enfático chamamento pela FEI com relação ao Equestrian Spirit e a prática do Clean Sport. Tendo em vista as exigências atuais das provas, é unânime entre os veterinários do mundo inteiro que avaliações complementares devem se somar como ferramentas para um melhor rendimento dos treinadores. Quanto ao condicionamento físico geral dos cavalos, assim, acadêmica ou aleatoriamente, protocolos baseados em diferentes parâmetros de avaliação vêm sendo aplicados no mundo inteiro. A identificação precoce de evidências de sobrecarga física e estrutural, especialmente relacionadas ao sistema locomotor, elas, além de prevenir a ocorrência de lesões ortopédicas graves e inesperadas, que, eventualmente, podem até ser catastróficas, favorecem o diagnóstico das enfermidades subclínicas ou até na sua fase inicial, permitindo atitudes terapêuticas mais pontuais, objetivas e, por consequência, resultando em prognósticos atléticos muito mais favoráveis. Apesar da unanimidade em teoria, a complexidade dos fatores envolvidos na realização de tais testes barram a adoção afetiva desse conceito pela comunidade equestre, restrito aos centros de treinamentos sofisticados e altamente especializados, que têm conhecimento e perícia para escolher os parâmetros que devem ser priorizados e outros fatores, tal como o acesso aos equipamentos, dificuldade no transporte animal e disponibilidade de conter a disseminação destas práticas. A Confederação Brasileira de Ripismo, em sintonia com esse conceito e como medida prática, fornecerá a todos os times que representarão o Brasil nas competições uma avaliação interdisciplinar baseada no protocolo desenvolvido pelo Projeto Capa. O Projeto Capa procurou investigar e explicar a performance a médio e longo prazo, fazendo a sua ligação com a preparação física e o resultado atlético do cavalo. Até por tratarem-se de recursos relacionados ao estudo funcional do cavalo de esporte, as avaliações clínicas, sistemáticas e características do Projeto Capa, elas assumem uma extrema importância no diagnóstico de causas determinantes, de intolerância ao exercício físico e também de desempenho atlético precário, que por muitas vezes acabam se constituindo em desafios reais, verdadeiros, num contexto de incessantes buscas por resultados e performance atlética superior em eventos altamente competitivos. O Projeto Capa tem anos de experiência com parâmetros validados pela comunidade veterinária e busca o desenvolvimento de um programa de avaliação único e acessível. O check-up de um dia do protocolo Capa é um modelo interdisciplinar e pode ser aplicado no local. Avaliação física interdisciplinar Uma ferramenta prática na direção do conceito de bem-estar. A aplicação do protocolo Capa fornece dados sobre a verdadeira condição física do animal atleta e suas limitações, levando em consideração os diferentes parâmetros fisiológicos inerentes a cada modalidade. Essa é uma ferramenta eficiente no desenvolvimento de talento e técnica, bem como na determinação de intervenções e ajustes precisos pelo time responsável pelo bem-estar e integridade do cabal atleta para que ele possa alcançar o pico de seu desempenho. A avaliação clínica, guarnecida pelas avaliações multidisciplinares do projeto Capa, representa uma superlativa valorização na eficiência diagnóstica, permitindo um pronto reconhecimento dos predicados e limites atléticos, assim como das restrições e inaptidões físicas no cavalo atleta de performance avançada. A área de avaliação médica e quina na qual nós trabalhamos, ela representa um elo central e importante de integração entre as múltiplas especialidades e responsabiliza-se pela implementação do conhecimento específico que é gerado por cada uma das disciplinas do projeto Capa. Avaliação bioquímica e hematológica. Marcadores sorológicos bioquímicos e ou intolerância a exercícios. Marcadores agudos. Ácido láctico, LDH, CPK, BUN. Marcadores crônicos. Cortisol, testosterona livre e total, hemograma. Avaliação cardiológica. Avaliação e monitoramento do batimento cardíaco, respostas e controle eletrocardiológico, monitor BC, EKG, router, em repouso, sob estresse físico e recuperação. Avaliação clínica. Conduzir avaliações clínicas sistematizadas com frequência e continuidade são imperativas para a manutenção do sempre desejado grau de saúde e bem-estar para a vida dos atletas equinos. E imprescindíveis para que, com segurança e sob circunstâncias controladas, possam ser submetidos aos rigores dos esforços físicos intensos e repetitivos, que são inerentes aos treinamentos e competições. E que, invariavelmente, podem representar situações de risco atlético, com o potencial de resultar em injúrias esportivas. Avaliação biofísica. A avaliação começa com um teste hipométrico, peso corpóreo e altura. Medidas da massa corpórea com relação à gordura livre são tomados como um exame de ultrassom e a postura também é avaliada e corrigida. No capa, a gente utilizou o humano como cobaia para o animal. Então, a gente usa tudo o que vem do humano, treinamento, alimentação, testes fisiológicos, reabilitação, tudo adaptado ao cavalo para conseguir um resultado parecido com o humano. Um treinamento de alto rendimento e resultados expressivos no mundo olímpico. Avaliação biomecânica. A biomecânica é uma área de estudo dos movimentos e tem como finalidade analisar os movimentos técnicos esportivos tanto dos seres humanos como dos animais. O protocolo da biomecânica usa a metodologia da cinemetria para analisar os movimentos esportivos. Por meio de recursos de imagem, essa imagem é trabalhada, ela é editada, ela é trabalhada e analisada posteriormente para que esses dados sejam fornecidos para o cavaleiro e para outros profissionais integrados à nossa equipe. O protocolo capa veio para inovar o esporte não só no Brasil, mas no mundo. Avaliação fisiológica. Protocolo lactato, capacidade volumétrica máxima de oxigênio, análise de potência, taxa de fadiga, potência e distância. Curva de lactato. Lactato, batimento cardíaco e velocidade. Quando eu faço uma avaliação fisiológica e verifico que a condição aeróbica desse animal, a condição, por exemplo, do seu consumo máximo de oxigênio está reduzido e tenho, ao mesmo tempo, a avaliação clínica, eu posso associar uma avaliação à outra e saber se aquela alteração clínica que, porventura, ele possa ter é a alteração responsável por esta diminuição da sua capacidade aeróbica ou, por exemplo, se esta diminuição da capacidade é pura e simplesmente falta de treinamento. Ou até se isto é falta, por exemplo, de determinados nutrientes, se a sua alimentação não está correta, se o período de recuperação também não está adequado, se ele está acima do peso ou não. Então, é exatamente a interação entre as diversas avaliações que vai nos fornecer informações cada vez mais importantes e complementares que acabam fazendo o diferencial desse protocolo, Capa. Avaliação nutricional. Balanço nutricional como um todo. Consumo atual de energia e nutrientes por necessidades, levando em consideração custos metabólicos durante as sessões de treinamento e todos os parâmetros avaliados. Então, na nutrição esportiva, a gente trabalha com adequação de calorias e de macronutrientes. Quando eu penso em calorias, eu estou falando quanto ele precisa de energia para desempenhar certa atividade. Em cavalos, a gente fala em megacalorias. Para determinar o cálculo energético desse cavalo, eu preciso saber quanto ele gasta num trabalho mínimo, que seria a atividade dele solto ou preso, sem praticar atividade física. E aí, soma isso, um gasto para atividade física. Quanto ele treina, quanto ele faz do dia, para saber quantas megacalorias ele vai precisar em alto rendimento. Para eu traçar esse cálculo, eu preciso de todos os dados. E é aí que essa equipe ajuda. Então, eu preciso saber se ele fisiologicamente está bem, qual é o quadro, quais as doenças que ele já teve, se ele tem algum problema no trato gastrointestinal, se ele tolera ou não algum tipo de alimento, que problemas ele tem, que exames bioquímicos estão alterados ou não, se ele tem algum problema com glicemia, com alguma dosagem bioquímica. E é nesse sentido que essa avaliação, com todos os profissionais, traz um resultado, traz um resumo, como se fosse uma fotografia desse cavalo, para eu conseguir fazer a minha dieta. Nesse sentido, essa avaliação nos traz um dado global, para cada profissional conseguir trazer o melhor do seu trabalho para aquele momento daquele cavalo. O trabalho da preparação física no CAPA, ele tem dois momentos. O primeiro, nós ajudamos a coleta de dados, organizamos todo o processo da avaliação fisiológica e da avaliação física que esse cavalo passará durante o processo de avaliação. Após a avaliação, nós preparamos o treinamento fundamentados nos resultados coletados nesta avaliação. E o importante de todo o processo é que a avaliação não vem somente com a visão do educador físico, ele vem com a visão do fisiologista, do nutricionista, do médico veterinário, apontando as reais necessidades e condições físicas e fisiológicas deste cavalo. Normalmente, os cavaleiros tendem a fazer só trabalho de adestramento no picadeiro, ou então só trabalho de salto. E é muito importante para o cavalo ter outras disciplinas também para a formação dele, para equilíbrio, para força. É como qualquer outro atleta que, por exemplo, um tenista, ele não fica só jogando tênis, ele faz musculação, ele faz aeróbica, Então, a mesma coisa para o cavalo. Normalmente, as pessoas esquecem que o cavalo necessita de trabalho aeróbico, trabalho de exterior, trabalho de força, e não só trabalho de técnico de picadeiro ou só técnico de salto. Rio de Janeiro! Ao implementar o modelo para a avaliação sistemática interdisciplinar da condição física do cavalo-atleta, o Brasil, sede das Olimpíadas de 2016, inicia um banco de dados relacionados com o desempenho nos esportes equestres, o que permitirá o desenvolvimento de protocolos de avaliação, acrescentando conhecimento científico para treinadores que utilizam métodos de autodidata em seus programas de treinamento. Isto demonstrará à comunidade equestre que o Brasil tem firme propósito de classificar um time tecnicamente competitivo, ciente da necessidade de aderir ao conceito do Clean Sport. Leve a direita e galope. Isso! Aí! Melhorou, viu? É um cavalo de muito futuro. Nós temos ponto 8, ponto 9. E pedimos que você, por gentileza, leve ele, essa pedra preciosa, com muito cuidado para frente. Tá bom? Parabéns! Obrigado! Projeto Kappa Cavalo-atleta de performance avançada Cavalo-atleta de performance avançada